E assim, aqui na casa a gente trabalha mais com bandas, né? A gente faz show de banda, de rock, de pop, tudo que a galera quiser. Então a gente é um bar com música ao vivo e ao mesmo tempo um espaço para evento. No meu uso aqui, interno, não sei se está dando para ver, mas por exemplo, esse aqui é o que está rodando hoje, hoje está rodando um eventinho simples de DJ. A única coisa que eu tenho plugado nela é o que? É no meu multicabo que tem no palco, depois eu tiro foto e mando... Eu peguei o meu canal 5 e 6, linkei ele, né? Simplesmente eu vim aqui em estéreo link, linkei ele para ele virar como se fosse um canal estéreo. E nele eu tenho a CDJ ligada aqui, apenas isso. Como é uma CDJ? O meu noise gate está fora, o meu low cut está fora. Eu vou colocar compressor em tudo, eu basicamente coloco compressor em tudo. O que muda só é a proporção do que eu estou comprimindo. Mas eu coloco compressor em tudo. Já explico o porquê. E é isso aí, os meus volumes. Eu trabalho com os volumes de entrada. Agora nem tanto porque o som está meio tranquilo. Mas eu procuro trabalhar aqui, perto do... Menos 5, menos 3 dB, nunca... Como ela não tem uma definição aqui para você saber quando está chegando próximo do zero. Ou o que é o clipe dela. Eu procuro trabalhar mais ou menos aqui, no menos 5 dB. Para qualquer coisa. É a minha estrutura de ganho. Porque a minha estrutura de ganho estando legal, o resto fica bacana também para ajuste. Volumes. Isso aqui é o que está indo para o PA. Mas não condiz muito com o que está lá na real. Porque o meu PA é bem forte. Então por isso que está baixinho aqui até. E a casa está vazia, tem pouquinha gente. Mas se não, aqui provavelmente estaria em menos 10, menos 5 dB. 10 dB chegando próximo aqui do zero desse cara aqui. Quer dizer que estaria próximo de zero dB mesmo. Por exemplo, o que que eu tenho... Meu volume de input, ó. Como é um som que está saindo direto da CDJ do cara entrando aqui, eu cuido muito para não vir muito alto para mim. Vou lá, converso com o cara. Isso aqui é o meu volume, ó. E é isso aí. Por exemplo, o que que eu tenho aqui? Gate. O gate está fora. O meu EQ. O meu EQ está fora também. Não precisa. Não sei que o cara seja extremamente exagerado. Sei lá. Meu compressor está rodando. Olha aí. Meu compressor está rodando. Eu tenho... Bom... Eu uso esse filtro aqui porque é legal. É interessante ele... Ele... Ter uma média de... Por exemplo, aqui, ó. Vou tirar fora esse filtro. Ó como ele já começou a comprimir bem mais. Ele está pegando... A faixa inteira, né. Desde o grave para o médio e o agudo. Ele está tirando uma média de tudo que está vindo e começando a comprimir. Não. Eu quero que ele trabalhe dentro desse campo aqui, ó. 611 Hz. Vamos dizer que é um médio grave. Eu quero que ele comprima o que tiver muito aqui. Mas eu posso escolher. Isso aqui é legal para... Por exemplo, o baixo. Às vezes tem o baixo que tem um timbre muito legal, assim. Mas o cara às vezes exagera no slap. E se eu deixar ele comprimindo o áudio inteiro, né. Ele vai comprimir onde não deve. Então, por exemplo. No slap eu coloco esse cara aqui em... Eu venho aqui no EQ. Ligo o meu RTA e dou uma olhada. Onde que está o slap do filho da mãe? É A. Está aqui na casa dos 5K. Beleza. Eu vou lá no meu compressor e seto 5K nesse cara. Aqui é o 4,5K. E mando ele comprimir só a hora que o cara der um slepão. Não vai me tirar o grave bacana, mas vai estar comprimindo. É um dos recursos. Um exemplo, né. De recurso.